Eu tô assim, eu tinha me esquecido que você era tão divertida assim, viu? Então, por que você me tinha me esquecido? Você sabe que mentira, ô, seu menino, hein? Você nem falava pra mim que eu não me saio da sua cabeça? Mentira! Ó, óbvio! Bracinha de ti, você tudo seja um presta, viu? Eu tô assim, ó... Casa comigo, pai, casa! Ai, Apolo, de novo essa história! Olha, eu faço um trato com você. Que trato? Ô, Tancinha, eu vou te dar um beijo. Eu vou te dar um beijo que você nunca recebeu na sua vida, de homem nenhum. E se você não sentir nada por esse beijo, aí eu te esqueço de uma vez por todas. Eu saio da sua vida. Não me chega perto de mim, Apolo! Ô, Tancinha... Agora, se você sentir um pouquinho que seja, aí eu caso com você. Eu caso com você, nem que seja na marra, mas eu caso. Socorro! Gente, me ajuda! Só som! São Sifrônio, meu amigo, leva embora esse perigo. Eu não... Eu realmente não tô entendendo, gente. Pra mim é um prazer recebê-los aqui. Mas eu não sei por que a Bia foi convocá-los. Como não sabes? Então estamos aqui por nada, verdade, Ricardo? É verdade. Ô, 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 Beto, você mandou a Bia telefonar pra mim no restaurante ontem? Ontem no restaurante? Nem sabia que você tinha ido a um restaurante nenhum, Isabel. Mas o que que é? O que que deu, né? Eu... Não precisa chamar. Eu tô aqui. Por favor, dona Bia, eu queria que você me explicasse com calma por que o motivo dessa reunião toda. Fui eu que convoquei a reunião, Beto. O que que esse mau caráter tá fazendo aqui, ô, Bia? Eu vou te dizer quem é o mau caráter dessa história toda, Beto. São Sinfrone, meu amigo. Leva embora esse filho. Já te disse pra sumir da minha vista. Já imaginou? Se aquele médico chato aparece aqui, vai ter boas razões pra me internar num hospício. Você quer fazer o favor de escutar o que eu tenho pra te dizer, seu cabeça nua? Tô interessado em escutar nada que você tenha pra me dizer. Mato, mato, mato. Me escuta, Maria. Não quero escutar. Pronto. E olha que eu prometi pro meu pai que eu nunca ia te dar essa informação. Que informação? Se interessou, né? Eu não interessei coisa nenhuma. Pode dizer o que você quiser. E olha aqui, seu inútil, eu só vou te dizer porque não consegui me comunicar com a Fefe. Agora, se você trair a Fefe e entregar o louro na mão daquela lambesgoia da Rebeca, eu volto e vou te atormentar pro resto da tua vida. De que ônibus você tá falando? Do desfalque que o baba deu na fábrica que eu ajudei a esconder. Ah, eu sou um sinfrônio. Eu sabia que esse dinheiro existe. É claro que existe, Varela. Tetelzinha. Tetelzinha. Onde é que tá esse dinheirão à toa? Conta, conta, conta pro seu... Oricio, oricio, oriciozinho. Quanta, conta, conta. Tetelzinha. São sinfrônio, meu amigo. Leva embora esse dinheirão. Pelo amor de Deus, Teodora. Eu já disse a você, eu entrego a parte da Fefe direitinho pra ela. Não, senhor. Você vai dar 60% pra ela e ficar com 40%. 60%? Isso absolutamente não me interessa. Então eu não digo onde é que tá o dinheiro. E pronto. Tá bom, tá bom, tá bom. 60% pra Fefe, eu prometo. São sinfrônio, meu amigo. Leva embora esse perigo. Então, muito bem. Trato é trato, hein, Varela. Ô, Tetelzinha, pode ficar sossegada. Eu sou um homem de palavra. Tetelzinha, onde é que tá o dinheiro? São sinfrônio, meu amigo. Leva embora esse perigo. O ouro, Varela. Está na... Está na... Teodora. 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 Onde é que cê está? Teodora. 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 Teodora.